Eu dei uma passada de olhos agora pela manhã e eu penso que a ata está muito aderente ao comunicado. Não tem nada de muito diferente do comunicado que é bom e transmite a ideia de que está havendo uma interrupção para avaliar o cenário interno e externo para ocupar o que tem a vantagem de tomar decisões a partir de novos dados. E essa indicação de que pode subir o justo se for necessário não preocupa? O que está dito ali é que houve uma interrupção, né? Fala em eventual ajuste se for necessário. Seria até cima agora, né? Eventuais ajustes se for necessário sempre acontecem, né? O que é importante frisar é que a diretoria fala numa interrupção, né, do ciclo. E me parece que essa é uma diferença tão importante no acessamento. Como é a inflação, né? Eles ainda têm ali uma possibilidade de subir e tal? Isso pode afetar alguma decisão lá do CNN? Eu acredito que tem uma pressão, uma pequena pressão inflacionária em função do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Está afetando. Essa é uma inflação que afeta o curto prazo. O horizonte do João Central é de médio e longo prazo. Não faz muito sentido levar em consideração o que está acontecendo em função do Rio Grande do Sul para quem de política monetária. Porque o julho de hoje está afetando 12, 18 meses para frente. Quando a questão do Rio Grande do Sul, todos nós estamos trabalhando para que ela seja superada. Então, tem essas pressões de curto prazo, mas estão sendo administradas conforme ao Rio Grande do Sul. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.